Quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te ver, curtindo o domingo como um homem roubado, um homem roubado perante o estado Vem com dois litrão de serva na mão, cumprimentos irmão e fica juntão De chava negão, bolo um baseadão, que o gueto é pressão, nossa mente é milhão Vamos, ei doidão, tá mostrando, viver com o Takari, cadê nosso plano? Vamos sair, curtir, se a vida permitir, onde puder cantar, sorrir, o gueto fala assim? É o desespero meu, não tem pinote, é só deixar nas mãos de Deus Dez contra um, dois contra mil, mais de cem milhões na mira de um fuzil Se tem uma solução, melhor, quem que sabe, xodar mais um dois, já passou da metade Quero meu sorriso e meu orgulho de volta, que esses filhos da puta só deixaram revolta O domingo, nossa rapa não quer ver miséria, não Viver a vida sem contar a imaginação Creatividade ao gueto, passividade a medo Atividade tem quem tá vivendo, tá vivão Agitação na calçada e no bar, desde o sabadão, a noite eu sei lá Resto de dança, de som de spall, o gueto boêmio brilha no sol E desidratado não perde o domingo, é assim né? Dia lindo, imita a sirene, ó os homens enquadrou Mandaram fechar, mas o bar não fechou Veio do preto e a rapa fumou Veio do branco e as cocotas cheirou Vem te ver, viu, viu porra nenhuma Você quer um gato ou vai cuidar da sua? Ponderar, ponderar quem pondera Quem conhecerá uma palavra tão séria Séria assim como a sensação De que foi assaltado e ainda foi pra prisão O domingo, nossa rapa não quer ver miséria, não E pela vida sem contar a imaginação Creatividade ao gueto, passividade a medo Atividade tem quem tá vivendo, tá vivão Me trouxeram pó, não tiveram dó Me deixaram aqui com uma pá de P.O. Me trouxeram ilusão, me anestesiaram Ao me verem doidão, aí se afastaram Não satisfeitos, então me julgaram Bateram o martelo e daí me trancaram E os domingos seguem assim Mais feliz, porém, se a visita vir Comparando é bem melhor descer pro litoral Ou na missa buscar paz espiritual Juntar com a família e rir com razão Pra comemorar mais um gol do Timão Conferir a rua pra sair na boa Às 60 por hora com os filhos e a patroa Sair da rotina, um cinema, um samba, um rap Tudo muito sexo Domingo, nossa rapa não quer ver miséria, não Vivendo a vida sem cortar a imaginação Criatividade ao dedo, passividade é medo Atividade tem quem tá vivendo, tá vivão Criatividade tem quem tá vivendo, tá vivão Quero te ver, quero te ver Domingo, nossa rapa não quer ver Quero te ver, quero te ver Domingo, nossa rapa não quer ver Quero te ver, quero te ver Quero te ver, amor Quero te ver, amor